EOV, sistema online de ouvidorias municipais. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal É Seu Direito. No vídeo de hoje, vou trazer um tutorial rápido para vocês de como utilizar a plataforma EOV, uma plataforma online em que vocês podem fazer as suas manifestações e reclamações para a prefeitura municipal da sua cidade. Se você tem alguma queixa a fazer ou algum problema a informar para o PROCON, a Vigilância Sanitária, a Guarda Municipal ou outro órgão do seu município, esse vídeo é para você. E o primeiro passo, pessoal, é vocês acessarem o site do eov.com.br, link que vou deixar na descrição e no comentário fixado do vídeo para vocês, ou se preferirem, podem baixar o aplicativo disponível nas lojas Android e Apple Store. Ah, pessoal, antes que eu me esqueça, já curta um vídeo, se inscreva em nosso canal e também ative o sino para receber notificações, porque toda semana estou trazendo conteúdos jurídicos e tutoriais como este para facilitar e melhorar a sua vida. Pois bem, aqui no site vocês vão selecionar a região de vocês, o estado, eu vou selecionar Minas Gerais, por exemplo, e vou digitar a minha cidade. Já cliquei nela e vejam só aí a lista de órgãos e serviços municipais que podemos acionar, desde o PROCON, a saúde, como também a fazenda municipal, a receita municipal, problemas aí com obras, infraestrutura, meio ambiente, basta a gente clicar em uma dessas opções. Já ao lado aqui nós temos uma guia de acompanhamentos, em que podemos aí ver quais são os pedidos de informação, os protocolos que foram registrados. Aqui ao lado, em ouvidoria, vocês têm um campo para poder fazer a manifestação. É claro, é preciso fazer um login. Já em contatos, nós temos uma lista dos telefones principais que podemos acionar, telefonar. E aqui, a página de login e cadastro, que vocês podem fazer o cadastro e o login pelo e-mail ou pelo CPF, CNPJ e com a sua senha. Acabei de fazer o meu login aqui no site, na plataforma do EOF, para mostrar para vocês que eu já utilizei o serviço aqui algumas vezes. Tem alguns protocolos aqui, até coloquei que o problema foi resolvido. Mas caso vocês não consigam resolver o problema de vocês com a prefeitura, com o município, vocês podem estar acionando outro órgão, por exemplo, o Ministério Público. Já fiz vídeo aqui no canal ensinando como fazer, como vocês podem comunicar uma infração penal ou cível para o MP. E, basicamente, era isso que eu tinha a dizer. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Também não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de ativar o sino para receber notificações. Vou deixar alguns vídeos aqui na tela final que podem ser úteis para você. Então, muito obrigado e até mais.